Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Andrea, eu sou representante da 3W aqui no Brasil e hoje eu vim bater um papo com vocês sobre um tema super importante que são atividades e excursões durante o programa de High School. Então sim, o programa de High School é um programa acadêmico, é um programa de estudos, mas é claro que o lazer, o entretenimento faz parte do intercâmbio como um todo. Então as escolas oferecem sim várias opções de passeios para os nossos alunos durante o programa de High School. Então, em geral, os alunos que ficam em casa de família costumam fazer essas atividades no final de semana com a sua família e as escolas costumam oferecer uma excursão mensal para todos os alunos internacionais e muitas vezes os alunos americanos também participam dessa excursão. E os alunos que ficam nos dormitórios da escola, como eles não têm uma família em si, eles acabam fazendo atividades semanalmente. Então é bem flexível, os estudantes se juntam, contam para o house parent, para a escola, o que eles gostariam de fazer e a escola organiza, providencia esse tipo de atividade. Então os passeios são os mais variados, depende muito da escola, da localização, da época do ano, mas basicamente envolve cinema, boliche, um parque de diversões, algum ponto turístico importante da cidade, uma pista de patinação no gelo, esqui, praia. Então varia bastante, mas a gente acredita que as atividades, sim, fazem parte do programa de high school, assim como os estudos, como o esporte. A ideia é que o estudante tenha um programa completo e se forme, de maneira geral, como ser humano. E o lazer faz parte, sim, da experiência de intercâmbio, torna o intercâmbio ainda mais especial e mais rico. Então, se você quiser saber mais opções aí das excursões por escola, mais informações, entre em contato com a gente, vai ser um prazer contar um pouquinho mais sobre as atividades de cada escola.